Eu vim de uma cultura militar, então eu estudei em colégio militar da alfabetização até o terceiro ano, e meu pai é militar do exército. Colocava a toalha na cabeça e os tamancos no creme. Hoje, pai, empresária, pôs a sua carreira. Eu sempre fui uma criança gorda, uma pessoa gorda. Eu sentia muito esse distanciamento em relação a mim. E eu comecei inconscientemente a rejeitar esses símbolos relacionados a uma feminilidade hegemônica, imposta. Eu sempre tive dificuldade de fazer amigos, sofri muito bullying. Foi uma coisa que me doeu muito a ponto de chegar a eu cogitar acabar com a minha vida, sabe? A gente precisa passar por muitas camadas para conseguir se enxergar. All That Drag estreia dia 23 de novembro, às 9h50 da noite, só no Ear.